O problema da falta de água na casa do Seu Neri está sendo solucionado. O programa Água, Vida e Cidadania da Corsã começou pelo município de Eldorado do Sul, com um assentamento de 210 metros de redes de água para 57 famílias. A água é outra vida, a água é vida, que nem diz o secretário, a água é vida, é o mais importante para nós. É uma parceria com a prefeitura, com a Corsã e todo mundo aí junto, trabalhando junto, para nós ter a nossa água e a nossa vida. O objetivo do programa é regularizar 25 mil ligações clandestinas de água no Rio Grande do Sul até 2019. Isso representa melhoria na qualidade de vida das pessoas. Quando está muito quente, às vezes não tinha água, né? Quem tinha caixa d'água, tinha água, tomava um banho, tinha água para uso, né? E quando não tinha, ficava complicado, né? Às vezes deveria ir na minha mãe tomar banho lá no lajeado, mas vai ficar muito bom, melhora bastante. Dos 11 milhões de gaúchos, mais de 6 milhões recebem água potável da Companhia Rio Grandense de Saneamento. A Corsã investe cerca de 250 milhões de reais por ano em serviços de água e saneamento no Estado. A Corsã investe cerca de 250 milhões de reais por ano em serviços de água e saneamento no Estado.